Salve rapaziada ligada no motociclismo esportivo aqui no canal da Circuito Equipamentos. Hoje nós recebemos os dois representantes da marca no Rally dos Sertões 2020, o Maurício Fernandes, piloto que tem experiência internacional, e o Olivier Anquier, que é chefe de cozinha e também motociclista, piloto. Eles dois participaram do Sertões 2020, que foi uma edição muito diferente dessa competição, que já é um desafio em si, mas foi um desafio ainda maior por conta das circunstâncias que o mundo atravessava e continua atravessando desde o início de 2020. Com vocês, Maurício Fernandes e Olivier Anquier. E a gente começa esse papo perguntando para eles como é que foi o início do motociclismo, qual foi a primeira moto, como é que surgiu essa paixão, se já era uma paixão familiar ou se foi uma coisa que brotou em vocês. Maurício. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado à Circuito pela oportunidade e pelo apoio no Rally dos Sertões. Eu comecei a andar de moto com 11 anos de idade na fazenda e a gente tocava as lacas de moto. Minha primeira moto foi uma Carona 80, eu e meus irmãos. Enfim, sempre andei de adolescente, mas sempre dentro da fazenda e isso me proporcionou uma vocação para o off-road e uma paixão também para o off-road, né? Porque sempre andei em estrada e terra. E nas competições eu acabei iniciando em 91, já quando eu fiz 18 anos, na verdade 20 anos, porque com 18 anos eu pude começar a ter carta e falar, vou participar de alguma competição. E aí em 91 eu iniciei no trial. Minha primeira corrida foi no trial. Difícil. É, bem difícil, mas foi legal. E quem apoiou foi o Fred Tejada, na época, que ele era o embaixador do trial. Referência. E aí eu encontrei com ele numa loja e ele falou, não, vai ter uma... a primeira etapa do Campeonato Paulista, vai lá participar. E eu fui e me inscrevi e gostei do esporte, pratico trial até hoje. É, excelente treinamento. E aí, depois do trial, acabei migrando para o Induro, depois para o Rally e acabei fazendo vários Rally de Sertões e depois o Rally Paris-Dakar. Olivier, você, como é que foi o seu início dessa convivência com as motocicletas? Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio que vocês deram para a gente. Patrocinando a gente, para que nós possamos participar. Bonitos. Com segurança, com segurança. Com segurança, bonitos, bem equipados. Do Rally do Sertão. O meu contato com duas rodas, mais ou menos de 10, 11 anos de idade, nessa época, quando não estava em internato escolar, em internato na escola interna, em que eu estava na casa dos meus pais, eles moravam na casa da minha avó no interior, na Senemala, em Boa Cixateira. E é campo, campo mesmo. E lá tinha um homem, uma pessoa que trabalhava na casa, no jardim da casa, numa propriedade grande, não tinha um, tinha vários. E o que a gente fazia, meu irmão e eu, a gente pegava as mobiletes deles. Pegávamos emprestadas. E a gente se mandava, claro que nós não podíamos andar na estrada, então a gente andava nos caminhos que atravessava, cruzava os campos de milho de beteraba e outras plantações. E foi esse o meu primeiro contato físico com duas rodas. Paralelo a isso, a minha mãe foi uma das primeiras mulheres a dirigir moto na França. Tanto que com 6, 7 anos de idade, meu irmão e eu, que ele era bem pequeno, eu tinha uns 6 anos, nós estávamos no carro que minha mãe, no dia que a minha mãe foi passar sua carteira, seu teste de pilotagem. E o teste de pilotagem era numa BM preta, sabe, com aqueles pisca-pisca no guidão? Feito. E a prova era uma rua na cidade, me lembro que na cidade se chamava Leorancie, uma reta, uma rua vazia, uma reta, ela tinha que ir até o final da rua e voltar. Ela fez isso, levou a carteira. A partir daí, a moto sempre esteve presente na nossa vida. Depois da BM, veio, a minha mãe teve uma 500 Ford Honda, e quando eu tinha que voltar para o internato, o internato ficava a 500 quilômetros de Paris. A minha mãe me levava de moto. Eu atrás, de garupa, na 500. Era lá no sudoeste da França, perto de Ajan. E, então, sou lembrança, assim, muito forte, não é? E, então, que ia começar a esculpir essa paixão, não é? Essa intimidade com o universo da moto, que sempre, afinal das contas, sempre esteve presente na minha vida. Aí, com 16 anos de vida, já morávamos, quer dizer, morávamos... É, toda a família morava em Paris, porque é meio explodida. Eu morava com o meu pai. E meu pai tinha uma 250 Honda Motorsport, uma das primeiras motos de trailer. Mais ou menos, mas não de enduro, mas não de estrada também, não, quer dizer... Bom, nossa, é uma cidade de campo, né? Bom, essa moto é muito boa, cara. Era cinza, sabe? Sim, sim. E essa era a moto do meu pai. Nessa época, eu já tinha 15 anos de idade, bem rebelde, e, no sábado à noite, eu esperava o meu pai dormir para eu sair do meu quarto, pegar o capacete, achava a nuva, a jaqueta e a chava da moto dele, descia para a rua, pegava a moto. A gente morava em Montmartre, lá em cima, significa que para dar partida na moto, era fácil, era só subir em cima, descer, para não fazer barulho na rua, para não acolher. E mais baixo na rua, no dia arranca, dar partida na moto, e aí eu ia em boate, enfim. Em balas de sábado à noite, descer, velho. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Com 16 anos de idade, eu decidi tomar meu destino, pegar meu destino na palma da minha mão. Não soube que eu peguei meu destino, mas quando eu saí da casa do meu pai, eu levei a moto dele também. E sair da casa dele significa, então, de fato, eu estar by my own. E o primeiro trabalho que eu fiz foi vendedor de frutos e legumes no supermercado, que existe até hoje, na avenida do Chão Zelize, que se chama Monoprix. Vendia lá frutos e legumes. Aí, passou um mês, dois meses, e aí, numa noite, a polícia quis me pegar, os motores, a polícia montada de moto, que a gente chama de motores, quiser me revistar na Praça da Bastia, em plena noite. Eu fugi, fui uma corrida da Praça da Bastia até Barbés-Passoçoar, até o metrô aéreo da Barbés-Passoçoar, uma perseguição bastante quente, porque eu queria chegar em Bom Mato, onde eu morava, e que eu conheci bem onde eu podia perder eles. Enfim, aventura, fio. Só que, chegando em Barbés, lá na avenida Bon Marché, com o metrô aéreo suspendido ali, eu vi embaixo uma linha preta, à medida que eu me aproximei, era um cordão de polícia com mitralhadores. Aí, eu, cara, educado, falei, bom, estou pedindo, aparentemente, para eu parar, parei. Aí, os motores chegaram atrás, como eu estava de capachete, eles não sabiam que eu era menor de idade. Me bateram, quando eles chegaram, mas me bateram, eu estava... Não, fui assim, mas também eu coloquei a vida dos caras em risco, né? Os caras estavam muito... Estavam tensos também. E você, pelo menos, saiu da Praça da Bastia, né? Porque tomar a dura na Praça da Bastia não é bom negócio, não. Mas não é nem bom na Praça da Bastia, nem não é nem Barbés com o Chuchuá. Não é bom negócio. Aí, nessa daí, foi a ocasião do meu pai recuperar a sua moto. O filho não recuperou, mas a moto ele recuperou. E eu continuei minha vida. E aí, a primeira moto que eu comprei com o meu dinheiro, que ganhei do suor do meu trabalho, foi uma T-Y Yamaha, que era também uma moto de trial. Uma moto de trial. Gostosa essa moto também. Tem, fabrica até hoje essa moto. No Japão tem até hoje a T-Y. Ah, é? Tem até hoje. Nem sabia. Ela tem até hoje. Nem sabia. Então, foi a primeira moto que eu comprei com o meu dinheiro. Agora ninguém me pega. Eu vou subir ali, eu vou subir no barranco, não vou nem botar o pé no chão. Aí a ideia era mais ou menos isso, era poder subir, subir as escadas de Moabá. É, é isso aí. Igual aquele Julián Dupont. Conhece o Julián Dupont? Que faz o trial. Ele foi piloto francês. Esse cara é bom. Pô, o cara é bom. É francês. Ele é um trial street rider. Ele só faz trial nas ruas. Exatamente. Sobe escada, desce escada, sobe ponte, desce ponte. E tudo a lá, ele vê que clandestinamente, ele chega no fogão, abre a porta, sai, taca o horror na vizinhança e volta pro fogão e a polícia fica passando pra ele assim, cara. É muito maluco, ele é patrocinado pela Red Bull. Mas foi, sem dúvida, um início com aventura, né? A mobilete a gente tem. Ah, isso sim. Muito bom. E vocês, agora emendando essa pergunta, vocês andam no asfalto, continuam andando no asfalto ou andam só no fora da estrada? Tem muito piloto que não anda na rua. Vocês andam na rua? Maurício, você anda no asfalto? Ferramenta de trabalho. Você anda, Olivia? Eu ando. É? Eu ando de trabalho. Ferramenta de trabalho. Porque facilita muito. Vocês estão aí em São Paulo, aqui no Rio. O trânsito é um pouco melhor, mas é igualmente caótico. E a moto tem várias vantagens. Até para empurrar é melhor, né, cara? Até para empurrar é mais fácil que empurrar um carro e você encontra a vaga e tudo mais. E as competições, como é que começaram? Como é que surgiram na sua vida, Olivia? Então, competição, o ano passado. Conheci o cara aí, ó. Conheci muita obrigação. O ano passado. Antes de fazer o sertão, fiz duas barras. Duas barras, já. E até então, eu sempre... Durante muitos anos... A minha vida toda, eu andei de moto sozinho. Eu não suportava estar com gente. Até porque, para mim, a moto é liberdade. E de estar com outras pessoas já mata essa sensação de liberdade. que seja na estrada, viaja... Eu tenho de moto a minha vida toda, inteira. E andei sempre sozinho. Sem garupa? Sem nada? Não. Sozinho... Não, garupa... Não, sozinho, mas nem tanto, né? Não, como eu estou falando sozinho... Não, sozinho, sem estrelas. Sem ir em grupo. Sem ir em grupo. Tem grupos de moto, né? Exatamente. É bom que eu trouxe a ocorrência. Diz aí. Exatamente. Você sabe que eu trouxe... A primeira V-Max que veio para o Brasil, veio comigo. É mesmo? Era a minha moto de Paris. Quando eu cheguei aqui, de volta, de Paris, em 89, e no mesmo avião que eu veio para o Rio de Janeiro, na Souto, né? No compartimento de bagagem, né? No compartimento tinha a minha moto. Pô, que bacana, hein? Primeiro, eu andei seis meses aqui em São Paulo e no Brasil, Búzios e tal, com a minha moto, com a placa de Paris. Pô, que onda, hein? Pô, você em Búzios com a moto, com a placa de Paris, pô, chegou o namorado da Bichy de Bardô, pô. Mas, então, eu sempre andei sozinho e eu tenho um sítio na Bucaina, no pé da Serra da Bucaina. E aí, pô, maravilhoso. Eu andava de trilha lá por lá, sozinho. Mas de V-Max lá não dá, não. De V-Max na Bucaina não dá, não, hein, cara? O quê? De V-Max na Bucaina não dá, não. Não, não, não. Aí eu estava já de KTM, né? Não, não. Ou seja, eu já estava de KTM. Quer dizer, essa realidade de viajar com várias pessoas é uma coisa relativamente recente, que eu comecei com o Ricardo Atacama. Não sei se você conhece. Sim, conheço do Atacama, as pessoas? Sim, sim. O Ricardo Atacama. Fiz algumas viagens com ele. Não aquelas viagens que ele organiza. De amigo. Ele, o Fernando, o Pedroso e eu, nós três. E foram as primeiras viagens que eu fiz em grupo. Numa dessas viagens em grupo, fui com a minha mãe, que, inclusive, o Maurício me ajudou muito. Com 71 anos, minha mãe veio aqui para o Brasil. Eu aluguei uma 650 GS para ela. E fomos nós dois. E o meu irmão, meu filho, é na minha garu, daqui da Praça da República, direção ao deserto do Atacama, São Pedro. Ida e volta. Isso aí há quanto tempo? Cinco anos, seis anos atrás, não, Maurício? Por aí, por aí, seis anos atrás. Seis anos atrás. Eu organizei os hotéis. Os hotéis, tá. Que bacana. Quer dizer, a sua mãe continua andando e continua... Continuando. A última viagem, a última pegada de moto que ela fez, ela fez comigo nessa viagem. Ela tem que estar com 76 agora, né? Já está mais difícil. Então, ela me fez mais. Mas, então, com o Atacama, comecei a fazer viagem, essa viagem com a minha mãe. E aí, comecei a conhecer o Maurício. E, nesse encontro com o Maurício, comecei a entrar realmente no Enduro. A primeira coisa que eu fiz, tudo o que eu aprendi em moto foi de forma autodidata, com uma técnica autodidata, e que não está certa. E tinha muitas coisas que eu sabia, que eu fazia errar, mas não sabia como corrigir. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso com o Paulo, que me deu aula no... Como se chama aquela pista lá? Atibaia. Perto de Atibaia, lá de... O Alemão. Na pista do Alemão, e depois no Carango. Carango? Carango, né? No Carango. E peguei dez aulas com eles que foram, assim, fundamentais, porque mudou completamente o meu jeito de pilotar. Porque, afinal das contas, eu não sabia. De fato, eu percebi que eu tenho décadas de moto e de moto pesada, mas eu não sabia pilotar. é muito louco, não é? Esse tipo de constatação. Deste discurso aí, me colei ao Maurício, eu comecei a fazer muitas trilhas com ele, colocar em aplicação tudo o que eu tinha aprendido, e aí ganhar em experiência até fazer os dois baixos que nós fizemos e o sertão. na verdade, na verdade, o Olivier, ele, quando a gente, ele chegou a fazer um curso comigo de pilotagem na BMW, que até ele fez um curso, e aí depois ele comprou a 701 Enduro, e aí ele começou a andar, e aí ele falou, pô, tô fazendo um curso com o cara, assim, 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 com esse Paulo, lá no Alemão, tal, mas com a 701 Enduro. Pô, cair parado, cair pulado, cair ele, eu falei, Olivier, essa moto tá legal, mas não pra fazer um off-road pesado, né? Com a Rússia de 701? 701, aí eu falei, pô, você tem que, é pesado, mas eleva, comparada, sim, era comparada às outras motos, é. Comparada à AGS, porra, é uma sequência. Não, 290, a KTM 290. É, porque antes ele andava de 990, aí ele pegou, a Rússia de 701, aí a gente teve mais contato, ele tava direto, a gente falava mais, e aí eu falei, ó, Olivier, se você tá indo, realmente quer fazer um off-road, compra uma moto de Enduro, de motocross. Foi aí que ele comprou uma 350, e aí, e aí, sim, ele tava com a moto certa, e evoluiu muito, né? Pois é, o fora da estrada, a gente tava falando que o Olivier é o motociclista, você também é motociclista, eu também sou motociclista, no direto, o fora da estrada ajuda demais, na pilotagem urbana, né? Em qualquer tipo de terreno, o Mark Marques treina muito motocross, treina muito trial, porque ajuda no asfalto, ajuda nos reflexos, ajuda no comportamento da moto derrapando, então, isso tudo é muito importante no geral, né? Quanto mais você tiver experiência em modalidades diferentes, melhor o seu nível técnico, de maneira geral. e como é que surgiu aí a, vamos pro Sertões 2020, no meio de um momento adverso e tal, tinha que ter uma estrutura, uma preparação, tanto de vocês, quanto da própria organização, como é que surgiu essa ideia, e ela se concretizou? Então, na verdade, eu também, tava, a minha última, a minha participação passada, né? Vamos dizer assim, tinha sido em 2005, com a BMW, então, 15 anos depois, participado do Rally do Sertões. Aí, nesses últimos quatro anos, eu participei bastante do Campeonato Brasileiro de Enduro, e fiz bastante provas de Hard Enduro, fiz o Romania, fiz o Asperger Rodeio, fiz umas provas mais técnicas de Hard Enduro, e aí, no ano passado, eu comecei a fazer as provas de Baja, e aí eu falei, pô, mas eu gosto, eu tinha esquecido que eu gostava disso. E aí, e aí, o Olivier tava com a gente, eu falei, pô, Olivier, estamos indo nessa coisa, vamos, vamos, aí ele foi e gostou. E aí, ele também se empolgou, e eu falei, ah, tô voltando pro Sertões, vou montar uma equipe, quer ir comigo? Ele falou, pô, seria um prazer. E aí, a gente foi atrás de apoio, enfim, de estrutura, e, e resolveu participar, voltar pro Rally. É, pra mim, o Rally, eu sempre, adorei Rally. Inicialmente, quando eu era moleque, era Rally de Monte Carlo, Pescarolo, enfim, era, então, no meu quarto, tinha todos os... O WRC, que é uma compreensão fantástica. As imagens, desse piloto, eu adorava ver, na televisão, enfim, aí, a noção de Rally, sempre gostava, sempre me animou, sempre sonhei, um dia, poder fazer Rally. Eu morei um tempo na Córsica, antes de vir pro Brasil, minha mãe morava lá, eu passei seis meses com ela lá. E lá, você tem, muita, você tem algumas corridas ainda, que existe até hoje, né, toda a Geraglia, de Rally, de carro. Eu tinha amigos cósmicos, lá no Vila Areja, onde nós morávamos, que corria. E eu tinha uma onda civica, a primeira onda civica, meu, o que eu fazia com esse carro nas estradas sinuosas do Capitão da Córsica, junto com esses amigos que corria, de Alpine Renault, e tal, e tal, quer dizer, eu fiquei, realmente, apaixonado com essa sensação. Aí, aí eu fui pro Brasil, em 79, e aí apareceu, bom, primeiro apareceu o Dakar, que me deixou fascinado, fascinado, e aí, depois daqui do Brasil, depois do Dakar, nasceu o Sertão. Eu me lembro, em 83, eu comprei, a primeira moto que eu comprei aqui no Brasil, 82, 83, que eu comprei aqui no Brasil, foi uma 250X, era a primeira, comprei no consórcio, 82, né? 82, era a vermelha, não é? E aí, logo em seguida, mais ou menos nessa época, não me lembro exatamente, já começou o Sertão, e tal, e eu fiquei assim, aglucinado, com essa 250, no fim de semana, eu saí daqui de São Paulo, eu ia lá em bom sucesso, perto aqui de São Paulo, na Dutra, acho que um pouco antes de Arujá, só que eu não estava habitado como está hoje, você saía da Dutra, você já estava em Ofrodo, e todo domingo eu ia, eu ia nessa região, andar sozinho, aí comia 250, de Dio Frodo, enfim, estava lá, adorava, e aí o Sertão, então, estava com isso, eu sonhava um dia fazer um rally, e aí, aí, já passou do carro, para a moto, e então, essa realização, que vocês, nos permitirem, me permitirem fazer, é um desejo, que eu tenho há muito tempo, eu não desejo, impossível, um sonho, impossível, achava, né, até fazer, e, então, foi muito importante para mim, realmente, foi muito importante, na realização dessa aventura. Fazer e completar, né, que é bem difícil, e como é que, pois é, e como é que vocês se prepararam, fisicamente, para esse, para essa competição, uma competição de longa duração, quanto tempo, como é que foi, foi uma preparação, entanto, eu, antes de, entrar na linha de largada, do prólogo, do prólogo, do prólogo, eu fiquei, quatro meses, comendo doces, todos os dias. É, isso é a antepreparação, pô, é, é, meu amigo, comendo doce, pra caramba, e que eu estava gravando, o programa do SBT, o Becoff, inclusive, eu pude fazer, o Becoff, o Sertão, porque, por graças, ao Covid, aí, já que as dades foram, para frente, em agosto, eu estava, nos estúdios, impossível de participar, quando, fui, jogada, para novembro, é nóis, é nóis, porque eu terminei, de gravar, dia, aí terminou, doze, não é, dia doze, de, outubro, e 31 de outubro, foi largado, exato, exato, foi largado, exato, então, perfeito, não, ele andava, todo final de semana, né, final de semana, a gente andava, aí no final de semana, eu queimava, aquela gasolina, com o Maurício, final de semana, Sarapuê, é um lugar que a gente treina, que é um circuito de 10 quilômetros de areia, onde a gente faz uma média de 85 quilômetros por hora lá, então, assim, é um circuito bem rápido, bem travado, travado para rali, né, lógico, mas areia, areia é pesada, então, tem umas curvas boas, assim, areia é um peso, então, e exige bastante do físico, então, a gente ia lá, andava dois tanques lá, e foi a oportunidade que ele teve de treinar, e realmente, foi, para ele ficou mais difícil. Ginásio nada? Vocês não fizeram ginásio nenhum assim? Não, eu treino diariamente, né, pedalo muito, pedalo muito de speed, mountain bike, mas o Olivier não, o Olivier estava, ele ficava em 2. Só no 2. Ele trabalhou muito em mandíbulo, trabalhou muito em mandíbulo. Só no 2. Só no Marshmallow, só no Marshmallow. Pois é, rapaz, e aí, vocês chegaram no prólogo, o prólogo já é uma emoção, o velocitar é uma coisa monumental, muito bem construído, né, e tudo, é uma pena que não dê para fazer a corrida lá, porque é um pouco estreito para largar junto, mas para esse tipo de evento, é muito bonito e tal, mas aí, vocês foram para a primeira especial, aí vem a regressiva de engatar a primeira, o que que passa na cabeça no primeiro especial do Rally do Sertão e faltam milhares de quilômetros, mas eu cheguei até aqui, que é uma sensação de alívio, né, porque pode acontecer alguma coisa, pode não ter, ainda mais em 2020, que foi cheio de mudanças em cima da hora, né. Pois é, o que vocês sentiram ali na hora de meter a mão mesmo? Para mim, a primeira especial foi para nós, fui lá na Serra da Canastra, e eu, duas semanas antes, quer dizer, foi a primeira semana depois do final da gravação, eu fui para a Serra da Canastra encontrar o piscinho, que me ensinou a fazer navegação. Aí ele me deu, eu estava com todo o equipamento, ele me deu o rolo, para andar 250 quilômetros lá na Canastra, com aquele negócio, pela primeira vez, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Peguei um dia de chuva na Canastra, sem interrupção, e com o negócio aprendendo. Peguei rapidinho, completei o percurso, de duas horas, de 250 quilômetros, e quando chegou a especial, estava dobrado, mas não estava chovendo, então estava no lucro, porque tudo isso já conhecia de duas semanas antes. Então, eu me senti muito bem. Muito bem. Iniciado. Qual a tua sensação no prólogo? Então, no prólogo, eu segui muito os seus conselhos dos demais, do Coxa e tal, de... Não vai se estourar estupidamente no prólogo. Então, faz e termina sem cair. Então, eu fui, nós fizemos de bicicleta, Maurício e eu, nós fizemos duas voltas de... De bicicleta. De bicicleta. De reconhecimento. De reconhecimento. e então, eu fiz... Honestamente, eu fiz tranquilo. Que bom. E o prólogo, não é bom você... Primeiro, você vai se arriscar. E largar na frente não é bom. Você largar ali entre os 10 e 15, está ótimo que você já tenha alguma referência de quem saiu na frente, mas você ganha um dia. No dia seguinte, larga em primeiro, é uma desvantagem grande, para os outros, é menos difícil acompanhar. e a estratégia, vocês calcularam uma estratégia conjunta, cada um tinha a sua, a equipe, deu uma orientação em relação à estratégia? É, na verdade, na verdade, assim, pelo fato da gente ter... Deu estar lá. Eu estava lá com o objetivo de buscar o título na minha categoria. E o Olivier estava com o objetivo de terminar a prova. então, é o que ele falou, é devagar, se vai lontano, se vai lontano. E o meu objetivo era fazer o andar o que eu sabia, lógico, com segurança, para não fazer nenhuma besteira, e até para medir como eu estava entre os demais. então, o prólogo, e assim, o prólogo, ele é muito... foram seis quilômetros. Então, assim, é uma diferença muito grande de tempo. Então, se você também vai muito lento, você larga muito atrás. No meu caso, no caso do Olivier, ok, porque ele estava lá para tudo, para ele era novidade. No meu caso, se eu largar muito atrás, eu pego muitas pessoas mais lentas na minha frente que vai me atrapalhar nas outras etapas longas, que você tem que ficar ultrapassando muita gente. Então, eu falei, vou fazer um... vou andar, procurar andar bem para tentar ficar entre os dez primeiros. Então, eu fiquei em sétimo na geral, e aí, eu entrou o quadriciclo, o quadriciclo fez o segundo tempo na geral, e aí, ele entra na classificação da moto, então eu larguei em oitavo, né? E... que foi ótimo, porque eu consegui andar esse primeiro dia no meio dessa galera mais rápida, e aí, você já vai te colocando numa... numa... naquele mode racing, naquele mode de... 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 te obrigar a manter o ritmo, né? Porque o rally é uma coisa que senão você fica muito na zona de conforto, né? E quando você anda no meio de pessoas que andam bem, o pessoal começa a te ultrapassar, e você fala, pô, vou acelerar, né? Então, você acaba voltando para aquele ritmo de corrida, né? Então, a minha estratégia era essa, eu tinha que vencer a minha categoria, e eu não sabia como que os caras, os outros pilotos da minha categoria estavam, né? Então, e assim, e o meu objetivo era, vou dar o melhor possível, porque se algum dia acontece algo, eu tenho algum crédito de tempo também, né? Para não ficar sempre aquela disputa acirrada até o final. Então, o meu objetivo era abrir o máximo que dava para poder, se um dia eu erro, se um dia eu perco alguma coisa, aí eu tenho uns minutos de vantagem. Você tem uma margem, assim como você tem uma margem na pilotagem, você não vai andar 90%, 100% o tempo todo, porque é muito longo. É assim, 70%, 80%. É, pilotagem de rally é isso, não é o contrário, ninguém anda no limite. Mas o cara anda rápido? O cara anda rápido porque o limite, o limite, o cara anda muito bem, então o limite de 70% é mais além. É mais além, é totalmente. Se ele colocar os 100%, ele vai andar mais ainda. Então, no rally, principalmente no cross counter, que tem a navegação, todo mundo anda um pouco mais, segura um pouco mais, porque o cara também tem que navegar, né? Então, não adianta nada se você fazer todas as curvas do melhor segundo, e aí você perde uma entrada e já perde os 40 segundos. Tudo que você ganhou naquelas melhores curvas, você perdeu naquela entrada que você errou. Então, o rally cross-cout tem que ter essa noção de bom senso, vamos dizer assim. E o barato sai caro, né? Então, assim, qualquer tombinho sai caro no rally. Então, na nossa equipe mesmo, tiveram vários, nesse primeiro dia, o próprio Marcos, que estava com a gente, foi também querendo andar rápido, e aí, no final, ele passou reto numa ponte, caiu, a moto ficou, ele foi pra baixo da ponte. Enfim, então, assim, praticamente perdeu o dia, se machucou, todo, aí no dia seguinte não conseguiu largar, foi largado depois. Então, assim, no fundo, é isso. Tem que andar o que você sabe, tem que andar bem, se você puder andar bem, anda, mas sem errar. E o Olivier teve uma estratégia legal, que até o que a gente falava sempre pra ele, até com a nossa experiência, ele falava, não queira se empolgar por uma coisa que você não está tão à vontade, porque um erro é fácil de acontecer e esse erro custa caro. Então, vai indo degrau por degrau, passo a passo, que você vai chegar bem. E no final foi o que ele fez, ele foi indo, foi entendendo, e outra coisa, tanto pra ele quanto pra mim, eu estava 15 anos sem ler uma planilha. Ele nunca tinha lido uma planilha. Então, assim, mudou muito, tem o Estela, agora tem o Estela, pra quem não sabe, é um equipamento de satélite, que a gente colocava junto com o Roadbook, então esse Estela avisava os lugares de perigo, esse Estela avisava as zonas de radar, que tem na minha época de rali, não tinha zona de radar, era mão embaixo o tempo inteiro. Agora, tinha essas zonas de radar em vários lugares, então você vinha andando lá, 150, 140, de repente, 60 por hora, zona de radar. Aí, ah, errou na zona de radar, toma um, dois minutos de penalização. Então, tudo que você ganhou, você perde ali. Então, tinha que estar muito atento a isso. Nos primeiros dias, por ser em zonas mais povoadas, tinha muita navegação, muita pegadinha na planilha. Nesse primeiro dia mesmo do Serra da Canastra, você vinha numa estrada principal e, de repente, o Roadbook mandava você virar direita num pasto. Só que no rali, você só está andando em estrada, então você não é em duro. No em duro, você espera entrar num pasto, numa trilha. No rali, não. Aí, vários, eu, inclusive, eu passei, andei dois quilômetros a mais e fiquei procurando essa entrada que eu não via. Aí, voltando... Eu sei exatamente aonde é. Você também passou ali. Não, não, eu virei, mas não sei como eu consegui virar. Eu apanho porque eu vi as marcas no chão. É que você vê o Roadbook como uma receita, aí você já, pá, vou botar aqui um ingrediente e tal. É bem difícil, né? Você não vê jovens... Mas uma coisa, uma coisa interessante é que, então, na primeira etapa, que foi a Canasta, então, que foi a inaugural, para mim, então, uma certa tensão, tem que chegar no fim, a primeiro ano, bom, não caiu, andei relativamente bem, então, estou aí que não cheguei último, que já, para mim, era uma conquista, assim, muito grande. aí, a segunda etapa foi a primeira da maratona, e, lá em Goiás, e essa etapa, para mim, foi a mais, a melhor. É mesmo? porque eu estava mais no que eu estou acostumado a andar, mais trilha, mais, o chão estava muito molhado, tinha muito, muito trechos, que lhe chamo de trial, mas, que não é exatamente trial, mas que é, mais, mais travado, pedra, enfim, é uma, subidas de, subidas, aquelas estradas de terra cheias de pedras, sabe, bem, pedra lisa, bem, ah, lugar, para carro é um trial, né, erosões, enfim, era um percurso muito mais, técnico, técnico, exatamente, sofrido, sou que eu me sinto melhor ali, eu não sou de, enfiar a mão no acelerador, é que nem um louco, eu gosto de velocidade, mas, eu não, eu não sou o Maurício, eu não vou a 175 por hora, num caminho assim, com as árvores do lado, acerca do outro, e, de repente, um animal que me atravessa aqui, que eu não estou ali para ganhar, eu tenho 61 anos, quer dizer, na época eu tinha 60, passei da idade, então, preservação, os centros de preservação, hum, peraí, então, não vou a 175, mas eu vou a 140, 50, mas, e então, quando eu cheguei, chegamos no final, e que a gente pegou o resultado, meu, eu subi no ranking, falei, caraca, e aí, eu vi atrás de mim, pessoas de relativamente renome, que se deram muito, menos bem, que eu nesse trecho, menos bem, para não dizer mal, nessa etapa, isso me empolgou, e muito, a partir daí, dessa etapa, a minha maneira de encarar o sertão, fui mais a risco, aí eu me joguei mais, também, já tinha se passado quatro dias, e, então, fui mais, fui mais agressivo, vamos dizer, com mais confiança, né, com certeza, mas ainda falando sobre a maratona, e a manutenção, mas está acostumado, a minha moto não tem problema, então, troquei o filtro de ar, troquei o filtro de ar, troquei o filtro de ar, não, na maratona, a gente, a gente largou, a gente, a gente largou, e, com o jogo de pneu, que deu o suficiente, para terminar o dia seguinte, também, e a gente só trocou o filtro de ar, sim, e agora, falando, falando sobre os sertões, esse 2020 foi muito diferente, em relação às bolhas, né, aos protocolos de segurança, a prevenção, a chuva, a chuva, a chuva, então, foi mais imprevisível ainda, porque, era previsto, as bolhas, eram previstos os protocolos de segurança, e tal, mas a chuva, você se prepara, para fazer um sertão, esperando tomar poeira na cara, conviver no meio da poeira, que é perigoso e tudo, mas a chuva, foi um detalhe que, surpreendeu a todos, e fez a diferença, né, como é que vocês conviveram, como vocês não esperavam. Então, é o que o Olivier falou, a nós, que, o Olivier vem da trilha, é, para não falar em duro, porque ele não tinha competido em duro, mas ele vem da trilha, vem, faz muita, na Serra da Bocanha, na pedra, molhado, lama, eu venho do enduro, então, a gente está acostumado a andar em lugar assim, então, isso para a gente, é ok, e é o que ele falou, poucas pessoas, as pessoas que fazem rali, normalmente, só na estradinha, não estão acostumados a fazer duro pesado, então, muitas pessoas sofreram com isso, só que, por outro lado, o bom dessa história, é, é que não tinha pó, então, assim, ajuda muito, mas muito, principalmente, entrar passagem, tudo, é muito melhor andar sem pó, mas muito melhor mesmo, faz muita diferença, então, isso, isso, isso foi bom, e também não estava aquele calor esportado, né? Pois é, a poeira, ela é perigosa, porque você não enxerga nada, por exemplo, o quadriciclo do Marcelo, o Marcelo Medeiros, ele anda muito bem, anda muito bem, você ultrapassar o quadriciclo, já é uma coisa, a poeira, não, nesse rali de 2005, em uma das etapas, eu com aquela BMW, eu fiquei, eu, eu, por isso que eu, eu, eu não fiz bem o prólogo, e eu larguei atrás de um quadriciclo, meu amigo, eu fiquei, é, acho que 30 quilômetros, tentando passar esse cara, e, assim, entrava nos voos cegos, assim, uma hora que eu, chegou e falou, não, agora eu vou passar, não aguento mais, aí o cara deu uma, aí entrei num voo cego, e passei, mas assim, você arrisca muito, sem dúvida. Mas o Estela não avisa de proximidade? Ele tem o aviso de proximidade? O Estela, o Estela, então, hoje em dia sim, mas na época não, na época não, na época não, esse ano, só que por outro lado, eu cheguei num, eu cheguei num, num piloto, e, esse ano, e eu dei cinco vezes, o Estela, e os caras, sei lá, não estão acostumados com o Estela, eles ignoraram, entendeu? Então, assim, é, mas, sinceramente, esse ano, não, não precisava. Que bom, né? Porque nos caros acontece muito isso, né? Ah, não, sim, sim, ah, tá lá, porra. E a regra era clara, depois de cinco vezes, se você não saísse, desclassificado. Só que, é, era a penalização, não, era a desclassificação? Não, a primeira era a penalização, a segunda era a penalização, a terceira era, tipo, no lago do dia seguinte, e a outra sai da prova. Mas, enfim, mas é, e o Estela também, deu um pouco de problema, Tinha dia que funcionava perfeito, tinha dia que não funcionava, e... Igual o Inertreck, o Inertreck que é irritante, né? Que é, porra, que não funciona, essas coisas de informática, quando não funciona, te deixam órfão, né, cara? É, é, exato. Mas, mas eu, assim, ainda, eu ainda gostei de ter o Estela, mesmo funcionando 80%, vamos dizer assim. Mas é, e vocês falando sobre isso, a gente tem que falar da segurança, você falou da dificuldade de ultrapassar o quadriciclo, a dificuldade, quando o Estela, a pessoa finge que não ouviu e tal, vocês usaram os equipamentos da Circuito, isso, vocês usaram propriamente joelheira, né, essas coisas todas, não sei se vocês usaram protetor de pescoço, alguns pilotos usam, outros não, a parte da segurança, vocês acharam que estavam bem protegidos, que estavam com toda a infraestrutura para agir tanto preventivamente e depois, no caso de um eventual acidente, corretivamente. alguém caiu aí de vocês no setor 2020? Quem caiu? Eu caí uma vez. Eu caí uma vez na quarta etapa. Uma curva fechada devagarinho, mas cheio de pedra, meio que caí, não vou dizer parado, mas quase. Pois é, mas se não tivesse bem equipado... Ah, não, mas eu não faço um metro sem equipamento completo. Boa. E você, Maurício? Quantas vezes? Eu também, não, não. Quantas vezes você caiu? Não, eu não... Não, graças a Deus, caí, caí, eu não caí nenhuma vez, só que teve uma que eu... que eu dei uma escapada numa ponte e... É logo da ponte, isso. Eu vim rápido, quando eu vi que era ponte, eu fui, 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 parei a moto no Morão, sabe o que eu sei? O Morão estava assim, eu vim e fiz assim, ó, pum, e fiquei parado. Só que deu com tudo, minha torre de navegação fez assim, veio para cima, aí peguei e continuei, né, mas fiquei intacto, e a moto também só a torre deu um entortado, e aí nosso mecânico, o alemão, German, reconstruiu para a gente à noite, está tudo certo. Mas aí, enfim, mas é isso, agora caí, não, e... porque, ainda bem, porque a gente anda para não cair, ainda mais no Rally, mas é o que você falou, o equipamento de segurança, sempre, né, não dá para não andar. Pois é, não dá para economizar na segurança, né? Não, não. Pois é, e você falando do negócio da torre, a torre, ela fica meio alto assim, né? Então, se você andar sentado, e quando você está cansado, você tende a sentar e ir sentado, pô, você não enxerga o que está mais próximo, né? Então, você tem que ver na pedaleira, o tempo todo, o que realmente... Não, tanto que eu tenho uma foto em reta, eu tenho uma foto em reta acelerando, que eu estou assim, ó, para olhar. Exato. Pois é, é bem difícil, assim, porque que todo, quase todo, PT Hans, eu tenho compatriota, é o melhor exemplo disso. Todo piloto de moto, quando ele passa para o carro, especialmente no Rally, mas de maneira geral, ele tem muito mais facilidade, mas no Rally especialmente, porque você está acostumado a navegar, pilotar, olhar para lá, aí você pega um carro, pô, tem navegador, pô, banco recaro, pô, ar-condicionado, pô, é outra coisa, mas aquela leitura da dificuldade do terreno para não quebrar a suspensão, para o carro não voar, para não se expor ao risco, você adquire na motocicleta, né? Na motocicleta... É, eu acho que o grande, o grande mérito do piloto de moto é saber ler o chão. Também acho. Com certeza. Também acho. Com certeza. É, porque o carro, o cara errou na leitura, ele quebra uma suspensão, tal, e, ah, chama um guincho aí, acabou o nosso dia. O cara de moto depende do lugar, toma um belo de um tombo. Então, o pessoal fica muito esperto nisso. E aprende, acaba aprendendo, lógico. Você vê, os grandes pilotos de moto são ex-pilotos de moto. Eu te vi um vivenciei exatamente isso, o piloto estava na minha frente, quando nós chegávamos juntos, quase juntos no radar, na saída do radar, ele estava 5 segundos na minha frente, então ele saiu 5 segundos antes de mim, aí eu saí 5 segundos atrás dele, tinha uma retona assim. E tinha um mataburro e contava perigo na planilha. Não, não tinha, não, não era um mataburro, não. Ah, não. Era um decliva, não é? Com, enfim, o caminho era branquinho, durinho, branquinho e retorna. Aí teve um declivazinho assim, aí atrás do decliva, lá longe, o branquinho, estava preto. a partir do momento que mudou de cor é que tem alguma coisa, então você presta atenção, você levanta a mão, enfim, mudou de cor, não é o mesmo terreno. E como ele estava preto, então preto significa o quê? Água, umidade, alguma coisa assim, não é? Ele, eu estava atrás dele, ele não tirou a mão, entrou nessa mancha preta, que era um desnível, e a saída, em vez de ser suave, era reta. Ele entrou, passou a roda traseira dele, batendo nesse murinho, é um murinho, pulou assim da roda dianteira para frente e se plantou, literalmente se plantou a roda dianteira aí no chão e... Fui assim, cinematográfico. o cara, bom, eu parei, o cara estava desacordado. É mesmo? Não, não, apagou, o cara apagou. Aí apertei, no estere dele, apertei o rescue, tal, tal, tal. Quando ele acordou, estava completamente amnésico. Mas, conta essa história justamente para amplificar, não, para ilustrar o que o Maurício falou, de que de moto você aprende a ler e tem que aprender a ler o terreno. Tem que ter muito respeito a isso. É isso. É verdade. E para mim, a minha vida inteira eu o pilotei sozinho, em lugar desconhecido. desconhecido. Então, eu afinei isso desde sempre. Então, é algo, contrariamente à navegação pura que eu descobri ali, isso de ler terreno é algo que eu tenho instintivamente em mim. Com certeza. Pois é, é algo que você leva pela vida fora. Até no trânsito urbano, andando de moto e tal, você já vê o caos chegando, aquela situação de perigo se formando à sua frente e você evita com mais facilidade do que o cara que só anda de Harley, que vai lá, liga o som, anda de Goldwing, anda nessas motos estradeiras que não têm a mesma agilidade. Porque uma das vantagens da moto é a agilidade. Vocês acham, então, que a estrutura dos sertões funcionou a contento dentro da situação? Essa é uma coisa que eu queria perguntar para o Olivier, também, para o Maurício, claro, mas para o Olivier, hospedagem e alimentação. Foi a contento ou como é que foi? Primeiro, eu quero tirar o chapéu para a organização do sertão, que é realmente uma organização assim primorosa, principalmente, eu não conheci o sertão antes, eu conheci, agora, o Covid, é realmente o Covid uma operação de guerra particular, é realmente eu tiro o chapéu para a organização do sertão. Agora, comida e dormir, a gente estava relativamente bem, estávamos na equipe de Anquini, com um quartinho, com umas delícias, junto com o Maurício, a gente está em Rali, então, a comida, tinha uma equipe de cozinha na equipe que preparava para a gente, à noite, um pouco tarde, eu dormia muitas vezes antes de estar pronto, porque acordando às três e meia, quatro da manhã, não dava para esperar sair o jantar para ir dormir, mas, tranquilo. E aí, o que você comia? E aí, o que você comia? Você levou uma barra metinha? Uma barra energética? Uma barra energética? Não, não, eu não tomo refrigerante, não tomo energético, não mexe com isso. Não, de manhã, no café da manhã, eu fazia uns dois, três sanduílios com presunto e queijo, colocava na minha bolsinha, pegava uma banana, isso sim, água, bastante água, aqui, isso é bom, armazenado aqui, e a gente comia o que tinha, o que tinha era comida mesmo. Na verdade, no nosso acampamento lá, tinha um cozinheiro nas nossas equipes, nas equipes em geral, todas, e a nossa não era diferente, tinha um cozinheiro, então tinha cardápio normal de estrogonofe, feijão, barra, massa, salada, tinha churrasco, enfim, então, comida normal, mas é o que o Olivier falou. Só no Prolo. Só no Prolo, só no Prolo. Mas o que a gente falou, o rali é muito desgastante para todo mundo, para as equipes também, então, muitas vezes a gente chegava, então almoçava, e aí quando os caras iam preparar o jantar, para a gente de moto, já estava pouco tarde, porque a gente acorda muito cedo, então a gente ia dormir oito da noite, para acordar às três da manhã, e o pessoal tinha, na nossa equipe pessoal de UTV, e, então, o pessoal comia, porque acordava mais tarde, então, enfim, e às vezes também, eu saia tarde, porque os caras também, demoravam para chegar, porque estava no percurso, enfim, o rali é difícil para todo mundo, né, mas assim, é tranquilo, é o que é o rali, faz parte. Pois é, para as equipes de apoio, foi especialmente difícil, porque além das restrições causadas pela pandemia, teve a lama, né, a lama no acampamento, para sair com as carretas, e para sair com os veículos de apoio. teve um dia lá, acho que logo no final da... Muito difícil, no final, na etapa... não sei se foi na etapa final, mas na etapa anterior, na final... No final da penúltima. É, no final da penúltima, o pessoal atolou para sair, era um gramadão no aeroporto, lá no Maranhão já, e o pessoal, todo mundo atolou para sair de lá, e... acho que foi esse único dia. Agora, é interessante que... no final, no final do dia, o... como eu disse, o rali, o rali, ele... ele acaba sendo desgastante, né? Então, todo... os caras passam o dia inteiro dirigindo, depois à noite, quem não está dirigindo, mas está no caminhão, é difícil você dormir no caminhão em movimento, então, no final, você chega à noite, você tem que trabalhar, só que você não dormiu direito, então vai acumulando esse cansaço, né? E o que eu acho que faz a grande diferença, fez a grande diferença, pelo fato de ser bolha, é a gente não poder ter acesso a hotel e restaurante, isso ajuda muito, é... numa situação normal, você poderia chegar, deixar a tua moto lá, como a gente faz no Brasileiro de Enduro, você deixa a tua moto no paddock e tudo, pega o carro e vai até o hotel, dorme e volta para a largada, e isso realmente mudou, né? Então, assim, todo mundo tinha que ter uma estrutura mais eficaz, assim, de motorhome para poder ter mais conforto. E a organização, e outra coisa também que é importante lembrar, que a organização criou uma estrutura de banhos e banheiros e também restaurante para atender os participantes que não tinham comida na própria equipe, então tiveram algumas noites que nós jantamos no restaurante da organização, que estava muito bom, no Velocità, o banheiro deles era melhor que mude, de muita estrutura lá, montaram uma organização. Assim, foi difícil para todo mundo, porque exigiu mais investimento, mas, enfim, o importante é que eles foram bem casas em fazer o Rally acontecer. E o Jalapão, que é o bicho papão, não vai passar do Jalapão, eu fui, acho que duas ou três vezes ao Rally dos Sertões, e os pilotos, as equipes, não, o Jalapão é perigoso, é difícil e tal, mas é um lugar, assim, os ambientes, o Brasil é muito bonito, então, aquela, o panorama monumental e a falta de gente, assim, aquilo ermo, é bem interessante, vocês passaram por lá sem problemas? A gente não passou no Jalapão, a gente beirou o Jalapão. Vocês não entraram no Jalapão? É, não, não entramos, esse ano nós não entramos no Jalapão, a gente beirou. Mas o pessoal fala muito do Jalapão por causa da areia, né? Pois é, a verdade é para a areia, é, e areia, e areia também úmida ia estar legal, é, no fundo, no fundo, o que acontece? Para as equipes de apoio o Jalapão é um problema, porque depende de onde é a base do acampamento, você tem que pegar, você acaba pegando estrada e terra com um pouco de areia, então para os caminhões tudo é ruim, né? Fica mais difícil e para os pilotos é mais desgastante, sem dúvida, né? Você faz uma etapa não esse ano que a gente fez, mas no ano anterior teve um dia que eles fizeram uma etapa de 500 quilômetros na areia, né? Então é bem desgastante, né? Exige muito mais. Eu andei no Jalapão no ano anterior, eu tinha ido lá, junto com três camaradas e passamos uma semana lá, então eu conheci o Jalapão e me diverti muito, mas ali nós não passamos. Zé, você andou de 350 e o Maurício de 450. Eu já dei uma volta na moto dele, o que você sentiu de diferença? Eu estou te perguntando isso porque o Antônio Cairolli, que corre no Mundial de motocross, na MX1, que é 450, ele andou muitas temporadas de 350 e andava na ponta. Não sei se tem uma diferença grande de peso ou de entrega de potência da 350 para a 400. Tem uma entrega de potência maior da 450, com certeza, eu não sei, eu não pilotei, ele não me deu, o Maurício não me deu a oportunidade de andar. Ele não deixou você andar na motel? Não deixou. Para ele não se empolgar, para ele não se empolgar. Eu acho que o fato de eu estar de 350 nesse terreno e nessas condições molhadas foi uma ótima opção. Justamente, mais leve um pouquinho, eu acho que é insignificante a diferença de peso de uma para outra, se é um quilo não passa de dois, mas a nível de pilotagem, eu acho que ela era mais, me parece, vou te dizer, foi show de bola, 350, foi show. A gente, a gente estava com a Roscovana, e tanto a 450 quanto a 300, e a gente, e essa moto tem uma vantagem comparada com as demais, que as Roscovarnas elas são muito econômicas, mas muito econômicas mesmo. Então, assim, são motos que fazem, andando forte na areia, faz 12, 13 quilômetros por litro e andando numa estrada normal, faz 15, 16, 17, coisa que os motos de outras marcas, andando forte, faz 10. então, a gente não teve necessidade de usar tanque muito grande e tanque traseiro auxiliar. Então, nós fizemos a corrida inteira com apenas com o tanque no mesmo lugar do original, de 15 litros, sendo que o original são 9,5, são 10 litros, praticamente. Então, são 5,5 litros a mais. Então, a gente tinha uma moto de Enduro. A gente andou o Rally do Sertão inteiro com uma moto de Enduro. Então, como o Olivier falou, nessas etapas que eram técnicas difíceis, mais travada, com areia, com lama, a gente teve muito vantagem porque a gente estava com uma moto de Enduro, a gente estava com uma moto de trambolho de Rally. E isso ajudou bastante. E o que o Olivier falou, a diferença da 350 para a 450 no Rally, é mais em termos de velocidade final, porque é uma moto que você pode forçar mais em alta velocidade, que o motor suporta mais. A 350 é rápida, dá para forçar também. Eu fiz vários bajos, inclusive, ganhei na minha categoria, fiquei, acho que, quarto na geral, em alguns... Quarto não, acho que terceiro na geral, com um bajos... Uma das etapas do Brasileiro, eu estava de 350, e é super rápida a moto. Só que, lógico, ela, para quem força mais, ela tem menos resistência que uma 450. Então, optei de ir na 450 para poder abrir a mão sem dó. E a 350, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas aí, como o Olivier falou, ele foi lá, o objetivo dele não era esgoelar tanto, forçar tanto, em alta velocidade, então, a 350 sobrou. E, quando ele precisou, ele tinha uma moto ágil na mão. Sim, e talvez canse um pouco menos, não sei. Também, também. Menos entrega de potência, mais na mão. A outra é muito... Menos potência, menos cansa, sem dúvida. Eu andei na 450 KTM no Brasil Mototour. Ainda bem que tem partida elétrica, né? Partida elétrica nessas motos de competição é uma grande invenção, né, cara? Então, no primeiro... Pedalar, pô, quatro tempos... No primeiro Paris-Dakar que eu fui, com aquela KTM 320, não tinha partida elétrica, esse nome. Não tinha partida elétrica e era pedal na esquerda. Putz, eu já tive uma CR com o pedal na esquerda. Horroroso. Tem que descer dela pra ligar, né? Porque o pé... É, não, não. Lógico, não dá. Não, o pedal esquerdo não dá pra ligar em cima. Tinha que descer e ligar de lado. E já, numa prova rápida, você não sente tanta diferença, mas numa prova de longa duração, de resistência, aí aproveitando isso, a gente tá desfechando, indo pra reta final dessa nossa conversa que tá sendo maravilhosa. Qual foi o ponto alto, qual foi o melhor momento e o pior momento do Sertões 2020 pra vocês? Começando pelo Oliveira. O melhor momento é... é a chegada, né? Eu fiz a foto da chegada, bicho, pô! Cheguei. Um pouco frustrado, né? Por causa, talvez, atualmente, do pior momento, que foi o acidente do Tonico, e que gerou, então, a frustração, completamente compreensível, claro, de cortar a prova no meio e de não chegar na areia em barreirinha. Então, acho que, naquele momento, eu acho que junta as duas coisas. O melhor momento, que é chegar. Cheguei até o fim. e o pior momento, que é esse acontecimento e essa frustração de não ter terminado como sonhar. Pra cima, né? E pra você, Maurício? Eu acho que também, na verdade, tiveram um... pra mim, o pior, pior momento foi o acidente, mas, pondo o acidente de lado, né? Que eu acho que foi uma coisa que não... Enfim, que não é parte do cotidiano. Falando da prova, o pior momento pra mim, o momento de mais tensão, foi a travessia do rio. Na... na... acho que na segunda etapa. Porque era um rio muito fundo, era um rio teoricamente longo, aonde a gente... Já até sei o que o Olivier vai pegar. Vai pegar a foto dele? Ele vai pegar a... Não, ele vai pegar a pedra do fundo do rio, que ele ganhou de presente do Edgar Favre. Autografada, olha lá. Porra! Aí sim, rapaz! Fechou a sua marca lá. Não, eu vi uma foto... Como é que era o nome do rio mesmo, Olivier? Bagagem. Bagagem, viu bagagem. Lembrando o seu desafio no rio Bagagem, acertou 2020, Edgar Favre. Muito bom. E por quê? Por que isso? Ah, mas atravessar o rio. Na verdade, o que aconteceu? Como o rio era fundo, e era só, sei lá, aqueles 500 metros, mas era uma etapa... Isso rio muito, então tinha muita água. É, tinha muita água. E é um rio que no rali, se você erra ali, dá uma bobeada e deixa a moto cair e engole água, você acaba a sua prova ali. Então eu estava estressado um pouco com essa situação, porque eu falei, meu, tem que correr tudo bem. Então enquanto não passou esse rio, quando passou esse rio, eu falei, tipo, passei a fase do videogame, sabe? Foi ótimo. E aí o melhor momento foi aqui, foi a conquista. Aí! É, foi... Primeiro lugar, 10º na geral, o Olivier, foi 44º geral, oitavo na maratão, fez um top 10, resultado muito bom para o piloto estreante, nessa mega... E, assim, o rio, o bagagem que você falou, foi determinante também do cancelamento de uma etapa, né? Tivemos duas etapas canceladas. Sim, sim. Talvez isso tenha gerado uma ansiedade maior nos pilotos que estavam ali brigando Yamaha e Honda, Yamaha e Honda, e infelizmente a gente perdeu um dos maiores talentos do motocicino. Não, e eu fui nesse... Nessa etapa final, eu fui o 7 com a largar. Então eu fui a sexta moto a chegar. Então, quando eu cheguei ali, eu... De repente eu vejo uma moto caída, o cara, para, 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 eu olhei e falei, o que já aconteceu? Ele falou, pô, na verdade não, na verdade eu estava saindo da zona de radar e o cara que estava, o cara da organização que estava dando a largada no final da zona de radar, ele falou assim, ó, teve um acidente na frente. Eu acho que o piloto, o cara que estava liderando aí, caiu e tal, não sei o quê, só que na verdade não era o cara que estava liderando, o cara que estava liderando era o Ricardinho, e ele falou que era o que estava, só que na verdade é porque era o piloto 0-1, né? E aí quando eu cheguei lá, já estava caído, enfim, aí um para, ajuda, outro para, ajuda, aí espera chegar a organização, enfim. E aí, nesse momento, todo mundo, ah, vamos relargar, faltava 100 quilômetros para terminar o rali, a adrenalina já tinha baixado, aquele momento, ah, eu ia falar, não, depois de 4 mil quilômetros, vamos deslocar até o final, enfim. Mas é o que o Olivier falou, faltou um pouco esse glamour de você chegar, porque estava todo mundo na expectativa de chegar em Barreirinhas, chegar andando e tal, e também tinha a expectativa das dunas, porque estava todo mundo preocupado com as dunas, porque a gente ia fazer um trecho nas dunas, e já vinha de uma competição flexada, já vinha de um esforço concentrado. e dunas também tudo pode acontecer, então tem aquele stress a mais, porque dunas você não pode ganhar, mas você pode errar e perder, é mais fácil você perder do que ganhar. Então, tinha um pouco essa adrenalina, mas no final, enfim, coisas da vida e infelizmente a gente teve essa perda, mas vida que segue e assim, eu só tenho a agradecer a todos, a equipe, o Olivier, enfim, tudo, e foi, para nós, foi excelente. Pois é, foi mais uma aventura que vocês conseguiram chegar ao final e bem, e tudo mais, então foi uma coisa extraordinária, você conseguir realizar uma competição desse porte, do jeito que a situação estava, e continua ainda difícil, mas estava, e esse ano provavelmente a gente vai ter as mesmas restrições, foi uma vitória pessoal de cada um que completou, independente de posição e tudo mais. E o que vocês, para a gente fechar, gostariam de deixar de mensagem para quem quer começar no motociclismo, para quem quer entrar numa competição, num rally, num enduro, num trial, num motocross, o que vocês acham, qual seria o caminho para começar no motociclismo esportivo no Brasil? Bom, eu acho que, primeiro, começar em provas regionais, né, segundo, se você tem um, como disse o Olivier, tudo é possível nessa vida, nada é impossível, né, tem um lema que eu aprendi no trial, que é insista, não desista, né, porque você vê uma parede e fala eu não vou subir isso nunca, aí você insiste uma vez, não dá, na quinta você sobe, nossa, consegui, então assim, você insistindo, você faz, então muitas vezes a coisa parece ser impossível, mas uma vez que você vai lá e enfrenta, insiste, encara e se dedica, você acaba conseguindo, então assim, tudo na vida é possível para todos, né, eu acho que esse, esse é sempre, eu acho que a grande mensagem é sempre acredite nos seus sonhos, né, e nunca desista dos seus sonhos, porque uma pessoa realizada é uma pessoa feliz, e uma pessoa não realizada é uma pessoa frustrada, e não tem nada pior do que você sempre sonhar com uma coisa e você ao menos nem ter tentado, porque você às vezes realmente está muito longe do seu alcance, enfim, você não tem condições por vários motivos, mas você sempre desejar uma coisa e nunca nem tentar, eu acho que aí tá, enfim, é um pouco frustrante. Pois é, é o que o Valentino Rossi disse no livro, na capa do livro autobiográfico do Valentino, que está milionário, nove títulos mundial, mas continua correndo, fez 42 anos ontem, hoje é o aniversário do Mark Marques, fazendo os 28, o Rossi, na capa do livro dele, diz assim, e se eu não tivesse tentado? Então, não teria chegado a essa carreira vitoriosa que ele tem e é referência para todos nós em qualquer piso. E você, Olivier, como é que foi essa mensagem final que você pretende para 2021? Vai largar de novo? Não, não vou participar porque vai ser em agosto, eu vou estar gravando, comendo doces, agora eu decidi assim que terminou esse sertão, eu decidi que eu ia voltar em 2022, fazendo o grande parcurso, pelo menos, iniciar, que vai sair lá do sul do Brasil e vai até... Ou é foca ou suia que ele está querendo fazer? Exatamente. Então, estou me preparando psicologicamente para esse sertão com esse intervalo de 2021. Vai ser bom, dois anos de preparação para a gente alinhar lá e completar a prova. Essa completada do Epoch chegar no Chuí vai ser realmente uma façanha e tanto como já foi essa que vocês completaram com sucesso e em nome da Circuito eu agradeço a vocês por terem dado visibilidade aos produtos de proteção do Circuito, por terem engrandecido o nome com resultados relevantes e terem se divertido com segurança através tanto do equipamento mecânico quanto do equipamento pessoal. Um 2021 ótimo para vocês, espero que vocês alinhem em muitas outras provas e no dia a dia tenham muito sucesso nas suas carreiras, é isso que a empresa deseja, é isso que eu desejo pessoalmente porque sou fã de vocês dois e espero que a gente tenha outras conversas dessas e com muito mais frequência. Muito obrigado, casa de você, fala aí. Obrigado, Fausto, obrigado a Circuito, eu que sou seu fã, espero você, saudades de você do MotoGP lá, que foi excelente todas as coberturas que você sempre fez, não perdi a um e é isso, agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo espaço. Eu também, muito obrigado a Circuito de ter acreditado na gente que na última hora porque nós decidimos que ia acontecer realmente na última hora e a Circuito foi e nos deu essa oportunidade um grande obrigado ao Maurício que foi o homem que fez com que se realizasse essa aventura para mim que eu conseguisse viver essa aventura e obrigado a você por ter nos recebido e por ter nos dado essa oportunidade de poder contar nossas histórias. Valeu, obrigado gente, até a próxima, aquele abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz, saúde, acelera Brasil! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri